Chegou a hora da política, o domingo foi movimentado e com posses na política, pois é, Arimatéa Souza esteve acompanhando a posse do governador João Azevedo. Quanto às novidades, boa noite, Ari. Boa noite, irmão, Cacheta, boa noite, telespectador. Uma posse, digamos, um tanto quanto atribulada. João Azevedo estava com um olho na solenidade da Assembleia e outro no relógio para viajar para Brasília e prestigiar a posse do presidente Lula, que aconteceu no turno da tarde. A posse na Paraíba de João Azevedo para o segundo mandato foi no Teatro Paulo Pontes, a gente tem imagens, é o teatro que fica no Espaço Cultural José Lins do Rego. João Azevedo aproveitou o seu discurso perante os deputados e convidados para reafirmar sua política municipalista, conclamar a ação à trégua na classe política. Ele também falou que enfrentou sobressaltos no seu primeiro mandato devido à pandemia da Covid-19 e João prometeu que vai ser, segundo o mandato, bem mais intenso em termos de obras de infraestrutura. Ele aproveitou para anunciar duas obras no curto prazo. Primeiro, a versão pediátrica, ou seja, a versão infantil do programa Opera Paraíba, ele disse que colocará isso em prática nos próximos dias. E fez uma cena à sua equipe mais próxima anunciando também um reajuste de 18% nos salários dos ocupantes de cargos comissionados em duas parcelas de 9%. É na tentativa de aproximar mais um salário desse pessoal dos salários de diretores e secretários de Estado que foram reajustados na semana passada pela Assembleia Legislativa. O Ari, numa solenidade tão concorrida, deu tempo de João dar entrevista ainda? Deu sim, Mônica. Foi rápido também. Ele estava prestado até para as entrevistas, mas falou sobre o estado de espírito dele do João Gestão 1 para o João Gestão 2 e também sobre essa demora no secretariado que vai ficar para fevereiro. Vamos conferir. A partir de amanhã é trabalho. A partir de amanhã é voltar ao ritmo normal, as festas passaram e voltar, logicamente, ao nosso ritmo que nós estamos acostumados, que é de fazer o trabalho, o trabalho pela Paraíba. Qual será a diferença de João 1 para agora o governo João 2? João 1 está mais velho, chegando no 2 mais velho, chegando mais com a consciência, eu diria que com a consciência de que precisamos fazer um governo melhor do que fizemos no primeiro, porque temos condições, porque não teremos pandemia, porque nós vamos ter verdadeiramente condições de oferecer à população ainda mais do que nós oferecemos. Mas eu tenho certeza que foi extremamente importante e a experiência foi única no processo de construção desse primeiro mandato. Conseguimos vencer os maiores desafios que a humanidade teve, que foi uma pandemia, e passamos muito bem. Isso demonstra claramente o nível de organização e força de toda uma equipe. O governo se sente preparado para realmente enfrentar o segundo mandato. Estamos conversando com cada secretário. Aquelas secretarias onde aconteceram mudanças serão feitas as mudanças durante o mês de janeiro. Eu disse ontem que não haveria uma portaria coletiva de exoneração, como aconteceu em alguns anos, e que se exonerava todo mundo para começar a nomear um a um. Não. Os secretários estão todos e continuam todos nomeados. E aqueles que serão substituídos ou os órgãos serão feitos, como não é o caso da educação ou é o caso da Secretaria de Infraestrutura, em que nós vamos fazer divisão criando secretarias, separando, na verdade, parte dessa secretaria em outra. Logicamente, nós só podemos fazer, inclusive, a nomeação após ser aprovado isso na Assembleia. Por isso que eu disse que as alterações acontecerão durante o mês de janeiro. Claro que algumas acontecerão nos primeiros dez dias, mas a reforma como um todo para o segundo governo, ela acontecerá, inclusive, terminando em fevereiro. O que é provável é que parlamentares possam trabalhar também como componentes do nosso governo.